Fala aventureiros, olha só que beleza galera, hoje vamos testar aqui ó, a G17 MBB, tá? 4.5 galera, olha só, da QGK, olha só que top pistola galera, olha isso, legal né? Vamos testar aqui na argila ali, mais ou menos a 1 metro, vamos ver como que ela vai se comportar na argila, tá? Vamos ver, eu sei que ela é muito potente galera, vamos ver como é que ela vai sair ali? Vamos ver sem muita enrolação, vamos ver, olha, caramba galera, é muito forte galera, vou mostrar para você, olha só isso aqui, atravessou o negócio maluco, olha isso aqui galera, olha só galera, de um lado para outro, bateu lá na parede e voltou galera, olha isso, é, vou colocar mais longe tá, porque de perto aqui 1 metro foi muito pouco para ela, Vamos colocar mais longe, porque de perto, está muito perto né, de perto está muito perto, vamos colocar mais longe aqui, porque ela é muito forte galera, vamos colocar mais longe, vamos lá para mais ou menos agora aqui uns 4, 5 metros, tá galera? Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se eu consigo acertar lá, ainda bem que eu estou usando óculos de proteção, bateu lá e voltou aqui, mas deu tudo certo, vamos ver. Caramba galera, está muito forte ainda, não dá certo galera, olha só isso daqui, 5 metros e ele está furando o negócio, não dá certo galera, olha só isso aqui, vara de um lado a outro galera, é muito forte esse negócio galera, e olha só o tamanho disso daqui, ó, 3 dedos de argila galera, Olha só que potência que essa bicha tem, é, para testar eu vou ter que testar ela em um lugar bem mais espaçoso galera, aqui, meu espaço aqui está curto, não dá para usar mais que 5 metros aqui, cara, muito forte galera, show de bola, gostei, tem uma boa potência galera, Vou disparar agora ela assim de lado, último disparo agora assim de lado, para a gente ver, agora não tem condição, agora é atravessar, é, de lado assim, não tem condições né galera, deixa eu ver se eu consigo acertar ali de lado, vamos ver o que vai acontecer, de lado agora, vamos ver, pronto, agora sim, agora ficou, agora legal, agora, é, mas já veio aqui no meio tá galera, olha só, Mas veio aqui até aqui no meio, deixa eu mostrar para vocês, ó, vou colocar aqui a chave, ó, olha o tanto que ela entrou, cara, é muito forte cara, muito forte, olha isso aqui ó, tampou os dois buracos, tá, muito forte mesmo, gostei, show de bola, essa é a pistola, ó, de argila, Glock, NBB, G17, energia 3x, Muito forte, vale a pena né, tamo junto, mais informações, comenta aí embaixo, tamo junto galera.